Aí pessoal, ó, eita menino! Eita menino, esse aqui eu quero mostrar, 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 esse aqui eu peguei, esse aqui eu peguei. Aí, amostra aí, amostra pra tirar a foto do peixe. Pessoal, aí pessoal, olha aí pessoal. Olha o troféu. Aí, três traíras e um bague gigante pessoal, olha o tamanho desse bague galera. Pelo amor de Deus, viu? Ia quebrando a vara. Eita menino, olha o tamanho, cuidado, cuidado. Eita, é brabo, viu? É emoção, é emoção de pegar um bicho desse aqui pessoal. Eita Jesus Cristo. Não tem tamanho, viu? Olha o tamanho da boca do bicho, olha aí. Aqui eu vou tirar. Ah, eu vou tirar. Tira, tira, tira. Eu vou tirar, esse aqui eu tiro. Olha a lapada, que aí dá lapada, viu? E dói, a lapada dói. Pessoal, vocês estão vendo aí pessoal, que pescaria maravilhosa. Tira aí, tira. Aqui é a pesca milagrosa, viu pessoal? Tira aí. Eita. Pegou só num garguelozinho. Tá filmando. Tirar aqui pessoal. Vai pessoal. Olha aí o tamanho do bichão. Cheguei, Vigó. Olha o tamanho desse bague galera. Eita galera, esse aqui vale a pena, viu? Olha aí o bichão galera, olha. É pessoal, olha aí. Vamos pescar, vamos pescar, vamos que a gente tá pescando. Vamos pescar, vamos pescar. Vamos mostrar a ação pra vocês galera. Já foram três traíras e um bague gigante, olha. Olha o bague. Olha o tamanho do bicho. Olha aí. Eita. Vou falar de novo, hein? Olha aí pessoal, olha a minha mão pessoal. Olha aquele aqui é bravara. Olha aí. Ai Jesus Cristo. Olha aquele aqui é bravara. Vamos botar aqui perto da traíra. Cara, eu tô até me tremendo. É isso aí pessoal. Eu tô até me tremendo. Ai adrenalina, adrenalina. Ai Jesus Cristo.